Preste atenção nessas músicas. Agora nesse programa de TV. Você notou a mudança de volume? Com certeza. Meio chato isso, né? Você viveu ali pelos anos 80. Você deve ter saído várias vezes correndo para baixar o volume da TV ou volume do rádio. Na verdade, isso acontecia porque não existia um padrão para o volume. E as emissoras de TV e os programas de rádio que utilizavam exatamente o aumento do volume para chamar a sua atenção. Na verdade, para encher o seu saco. Antes da era digital, os meios de comunicação de massa, em geral, levavam em consideração apenas a medição dos picos dos sons. Ao invés de observar o chamado volume percebido ou loudness. Veja esse exemplo. Dois sons tocados com o mesmo pico de volume. Mas observe que a percepção do som é diferente. O som agudo parece estar mais alto. Então foi pensando nisso que ali por volta dos anos 2000, a União Europeia de Radiodifusão, ou EBU, criou uma recomendação técnica chamada EBU-R128. Exatamente para lidar com questões relacionadas à variação de volume em transmissões audiovisuais. E assim promover uma experiência mais consistente. Para não dizer mais agradável. Tanto para os telespectadores, quanto para os ouvintes. E assim combater a chamada guerra do volume. E para medir esse volume percebido ao longo do tempo, o chamado loudness, foi criada a unidade de medida chamada LUFS. Loudness Unit Relative to Full Scale. Para quantificar o nível sonoro percebido. LUFS é uma medição padronizada de volume de áudio que trabalha na média entre a percepção humana e a intensidade do sinal elétrico juntos. Para simplificar, isso significa apenas que os LUFS são a forma mais recente e precisa de medir o volume do áudio. Projetado para ajudar a tornar um som consistente. Para não dizer mais agradável. Agora, toda vez que você entra no Spotify, no Netflix, no Youtube, na verdade em qualquer meio de comunicação audiovisual, graças aos LUFS, o volume percebido é constante. E você não precisa ficar aí mexendo no volume toda vez que muda de uma música para outra. Ou de um filme para o outro. Exceto quando você muda de um streaming para outro. Por exemplo, quando você sai do Netflix e vai para o Disney Plus, por exemplo. Aí vai ter diferença. Mas a sua TV com certeza tem um ajuste LUFS para manter tudo no mesmo volume percebido. Dá uma conferida aí. Mas antes de vermos como é que você faz para configurar os LUFS aí no seu programa de produção musical ou no seu editor de vídeo, vamos entender como é que o volume funciona. Volume analógico versus volume digital. O pico ou peak em inglês é a medição instantânea da altura do som antes dele distorcer. No medidor, esse valor tende a se mover mais rapidamente, exatamente por ser uma análise instantânea do som. Daquilo que está acontecendo exatamente naquele momento. Olhando para essa representação do som, se os picos forem muito altos em comparação à média, costuma-se utilizar um compressor para reduzir essa distância. Fazendo com que os picos mais altos e mais baixos fiquem mais próximos. Por isso o compressor muitas vezes é associado ao volume. Análise média analógica do volume. Medido em RMS ou VU. RMS ou RUT-MEAN-SQUARE. É a média de energia em um espaço de tempo. Ou a média quadrática das amplitudes de um sinal. Por isso que em um medidor RMS, o indicador se move mais lentamente. Pois precisa analisar um período de tempo de 3 segundos, 6 segundos, 10 segundos e por aí vai. Dependendo da sua configuração, do seu objetivo. Outra unidade medida de volume é o VU. Ou Volume Unit. Que é um medidor de volume mais lento. Que simula a resposta perceptual do ouvido humano ao volume. Fornece uma leitura mais suave e média do volume. Diferente do RMS, que é uma medida matemática mais precisa. Todas essas unidades de medição de volume são medidas em decibel, na sigla DP. Que não passa de um sufixo específico. Que por si só é apenas uma unidade medida relativa que expressa a relação entre dois valores. Pode ser usado em várias situações. Incluindo a medição de ganho, a atenuação ou nível de sinal. Em contextos analógicos, na produção musical, é comum vermos a sigla DBU. Indicando a relação de um sinal elétrico em relação aos volts. Em muitos casos, especialmente em sistemas analógicos e equipamentos tradicionais de áudio. Os engenheiros de áudio podem adotar a convenção de que um pico de 0 dB, 0 decibéis. Nas leituras de um medidor de pico. É aproximadamente equivalente a uma leitura de 12 VU em um medidor VU. Isso é uma maneira prática de estabelecer um nível de referência entre picos e leituras de volume médio. Volume na era digital. A partir dos anos 2000, com o advento da era digital. E o surgimento dos programas de produção musical. Os DOLs. Digital Audio Workstation. Surgiu a sigla DBFS. Que é decibel full scale. Decibéis em relação ao nível máximo de volume, agora digital. Assim, surgiu a seguinte relação do mundo analógico para o mundo digital. Onde 0 dB U, RMS ou VU, é igual a menos 18 dBFS. Criando-se assim o chamado Headroom. O espaço digital entre menos 18 dBFS e 0 dBFS. Esse novo volume digital, agora artificial, código binário, acabou gerando um certo probleminha, por assim dizer. Porque agora todos querem soar cada vez mais alto. Adotando-se cada vez mais e mais compressão. Proporcionando músicas com menos dinâmica. Como diria Debussy, música é o espaço entre as notas. Se você está curtindo o conteúdo desse vídeo. Por favor, siga o nosso canal. E deixe um joinha no vídeo. Porque a sua participação é fundamental. Para que nós possamos continuar produzindo vídeos como esse. Que são feitos com muito carinho para você. Valeu! Agora vamos entender como que os Lufs entram nessa história. No contexto dos Lufs, Loudness e Unit Pool Scale. Existem três parâmetros ou termos que se referem a diferentes janelas temporais. Usadas na medição e avaliação da sonoridade ao longo do tempo. O Loudness. Os parâmetros são Momentary, Short ou Integrated. O termo Momentary equivale a análise de uma janela de 3 segundos. Ideal para analisar efeitos sonoros rápidos, por exemplo. Observe como esse medidor se move mais rapidamente. O termo Short analisa uma janela um pouco maior, em torno de 6 segundos. Refere-se a um momento específico. O medidor se move mais lentamente, pois agora está analisando um período um pouco maior. Enquanto o termo Integrated refere-se a música toda. Geralmente é o termo mais utilizado quando o assunto é preparar o arquivo para enviar para alguma plataforma de distribuição. Como Spotify ou YouTube, por exemplo. Como você pode ver, esse é um indicador que menos se movimenta. A medição Lufs será lida sempre em um número negativo. Como por exemplo, menos 6 Lufs, menos 11 Lufs ou menos 14 Lufs. À medida que ele se afasta do zero, ele fica mais silencioso. Quanto mais perto do zero, maior será o volume. Tudo vai depender das exigências da plataforma para onde você for enviar a sua música. Nesse ponto do vídeo, você pode estar se perguntando. Então toda vez que eu envio uma música ou um vídeo para algum lugar, eu preciso saber os Lufs de cada plataforma? E esses valores vão ser sempre diferentes? E a resposta é sim. Cada plataforma possui o seu Luf específico. Aí você pode estar se perguntando se precisa masterizar a sua música 10 ou mais vezes para cada plataforma que você for utilizar. A verdade é que é você quem vai decidir isso. Mixe e masterize a sua música ao seu gosto. Mas em geral, menos 14 Lufs costuma ser um bom padrão. Se o som em geral não estiver como você deseja, então pode valer a pena masterizar cada música de acordo com a plataforma que você for utilizar. No entanto, é possível que os seus ouvidos não consigam distinguir o suficiente para justificar o esforço. Então, na verdade, tudo se resume ao que você acha que soa melhor. Além do mais, quando você distribuiu a sua música utilizando um distribuidor digital, ele irá enviar apenas um único arquivo da sua música para todas as plataformas, de uma só vez. Ou seja, a sua música terá um único Luf. Mas não se preocupe, as plataformas já sabem disso e possuem seu próprio sistema automático de Luf para padronizar as músicas. Ou vídeos, no caso de plataformas como o YouTube, por exemplo. Mas o ideal é que você foque na preparação do seu arquivo com relação aos Lufs da plataforma que você considera a mais importante para a sua estratégia, para os seus objetivos. Veja aqui nessa tabela alguns dos valores mais utilizados pelas plataformas digitais. Se você quiser entender melhor onde e como encaixar os Lufs durante a produção musical, depois dá uma olhada aqui nesse outro vídeo do canal, onde eu falo a respeito das etapas da produção musical. É um complemento bem bacana desse vídeo. O link está na descrição do vídeo e aqui em cima nos cards. Depois dá uma conferida lá. Os programas Para você configurar os Lufs, você vai precisar utilizar programas específicos. O programa Iolin é um dos mais conhecidos e utilizados pela galera. E até certo ponto, você pode utilizá-lo gratuitamente. Ele é ideal para analisar projetos menos exigentes em termos de percepção do volume, como analisar o áudio dos vídeos que você sobe aqui para o YouTube, por exemplo. Ou você pode utilizar programas mais profissionais e sofisticados, no caso de você precisar masterizar a sua música com mais precisão. Aí eu sugiro que você utilize o Insight da Isotope. Abrindo o Iolin, vamos dar uma olhada aqui nessa interface. Essa aqui é a versão free, tá? Gratuita. E eu já vou explicar porque eu uso essa versão aqui. Mas antes vamos dar uma olhada aqui embaixo. O que você tem aqui é um default, onde você pode selecionar os Lufs por plataformas, tá vendo? Ou então você pode selecionar com base na convenção internacional. No caso aqui, olha, tem a EBU R128, que a gente acabou de falar. Já existe uma atualização aqui, que é o S1, que é uma segunda versão. E existem outros padrões, né? Que são adotados em diferentes plataformas. Quando você utiliza num filme é uma coisa, a TV é outra. Para a game é outro Lufs que você precisa analisar. E se você tiver com a versão Pro, você vai ter já aqui as opções de leitura pronto. Quando você selecionar, essas leituras aqui já vão estar automatizadas para aquela plataforma que você pretende utilizar. Mas como a gente está aqui na versão gratuita, eu vou selecionar a única que existe aqui possível, que é o EBU R128 original. Agora o que você precisa fazer para analisar os Lufs aqui é localizar na sua música a região mais alta, com mais energia. Porque os Lufs, como a gente falou ao longo do vídeo, você precisa analisar os picos com relação às partes mais baixas. Então você precisa ir onde os picos são mais altos, onde tem mais energia. Eu vou colocar o cursor aqui, vou dar um play e a gente vai ver o que vai acontecer aqui. O Yolin começou a analisar. E como você pode ver, o Integrated, que é a análise da música como um todo, está dando menos 16, que é bem próximo do que a gente precisa. Aqui do lado a gente tem o valor, que é o que a gente precisa observar. Que no caso aqui, geralmente, você vai utilizar o Lufs em menos 14, né? E a gente está bem próximo, né? Está dando menos 16. Aqui nesse gráfico você observa que o Integrated, ele é o que menos se move. Se você desativar aqui, você consegue ver separado, ó. Esse é o Short, esse é o Momentary. E agora a música acabou, então não tem mais leitura. Embora o Yolin, na versão gratuita, ele não tem nenhum preset aqui configurado, né? Dá para você analisar tranquilamente aqui e acompanhar para ver se está no valor que você deseja. Você sabendo a exigência da sua plataforma, você já vai ser capaz de acompanhar. Nesse caso aqui, eu acho que se eu subir um pouquinho o volume aqui... Vamos fazer um teste. E aí eu vou clicar aqui no X para ele atualizar. Ó, veja que já diminuiu um pouquinho. Vou aumentar um pouquinho mais o ganho aqui. Vou colocar nesse trecho aqui de novo. Vou atualizar aqui de novo. Veja que eu estou quase no menos 14 agora. Que é o valor que é considerado aí um Luf padrão, né? Um Loudness mais padrão do mercado. Então é assim, simples assim. Você pode usar o Yolin para pelo menos acompanhar o que está acontecendo. Caso você venha utilizar a versão gratuita. Eu utilizo o gratuito. Porque na verdade, o programa que eu utilizo aqui para medir o Loudness das músicas é o Insight da Exotope. Vamos dar um play. Veja que ele está dando o mesmo valor que estava dando o Yolin. Só que o Insight, ele traz várias outras ferramentas para que você possa analisar várias outras informações do que está acontecendo aqui. Caso a sua música não esteja no Loudness, na percepção média desejada, você vai poder fazer uma análise com relação ao espectro, com relação à imagem estéreo, com relação ao volume. Para você saber o que você precisa mexer para estar arrumando o Loudness dessa música. É uma ferramenta bem mais completa, com muito mais informação. Que também traz aqui uma série de presets que você pode escolher, como por exemplo o Netflix. Mas eu estou utilizando aqui o EBU-R128 e veja que a música está realmente em um valor que as plataformas consideram uma boa média. Vou clicar aqui para dar uma atualizada. Ou você pode clicar aqui e você mesmo configurar o nosso alvo. No caso é menos 23. Eu vou mudar aqui para menos 14. E aqui você tem o pico. No caso aqui está menos 1 decibel. Que é um pico ideal também para você fazer uma análise da sua música. Pode ver que a gente está dentro aqui do valor. Então no caso dessa música não vai ter muito o que mexer. Caso você venha a medir os loops, o loudness da sua música e dê um resultado aqui que você vai precisar mexer. Você lembra que no início do vídeo eu mostrei um exemplo onde dois sons com frequências diferentes, mas com o mesmo pico, possuíam uma percepção sonora diferente. Então se você precisar mexer no loudness da sua música, eu sugiro que você comece por aí. Para te auxiliar a fazer isso, o Insight faz parte de um pacote da Isotope chamado Music Production Suite Pro. Você pode assinar por mês se você quiser. Você pode testar por 7 dias gratuitos todos os programas. E se você gostar, você pode fazer uma assinatura mensal que custa 20 dólares por mês. Se você está tentando construir uma carreira aí dentro da produção musical ou como músico, eu acho que esse valor aqui está dentro. Considerando a quantidade de recursos que esse pacote vai te oferecer. E eu estou falando isso porque o Insight vai vir junto com o Tonal Balance, que é esse outro programa aqui. E o Tonal Balance é uma biblioteca de milhares e milhares e milhares de músicas que foram analisadas pela Isotope, separadas por gênero. E aí você vai aqui selecionar o gênero da sua música. Se você observar essas linhas maiores aqui, essas marcações maiores aqui, significa, por exemplo, dentro do pop, uma região adequada para você ter o grave, o médio grave, o médio agudo e os agudos. E essa linha mais fina é a sua música. E o Tonal Balance vai te ajudar a você conseguir equilibrar as frequências, utilizando milhares de músicas como referência dentro do gênero da sua música. Mas esse pacote ainda tem mais uma vantagem. Você pode olhar aqui embaixo. O Tonal Balance, ele se comunica com o Ozone, que é o equalizador da Isotope que você vai utilizar durante a masterização. E aqui mesmo, no Tonal Balance, você consegue regular, você consegue equalizar para fazer pequenas correções aqui e acompanhar para ver o que está acontecendo em relação às frequências. E assim, fazer pequenos acertos aí no loudness da sua música de forma muito prática, com precisão. O link para você baixar esse pacote para você testar durante sete dias gratuitos está aqui na descrição do vídeo. E para você ter certeza de ter configurado os loops da sua música da maneira correta, você pode entrar aqui no Loudness Penalty Analyzer e jogar o arquivo aqui da sua música para ver como é que as plataformas como YouTube, Spotify, Tiddle, Apple Music e muitos outros vão estar analisando o loudness desse arquivo que você acabou de produzir. Eu vou selecionar essa música que a gente acabou de editar. Enviei para o site, agora ele está processando esse arquivo. E olha aqui que legal, o que ele está falando aqui é que o YouTube não vai precisar nem subir e nem abaixar o volume que é a configuração do loudness que eu mandei. Como a gente viu agora há pouco, já estava dando menos 14, que é meio que o padrão que o YouTube utiliza. O arquivo vai ser mantido o original como ele foi produzido. Já o Spotify vai estar aumentando 6,8 decibéis no volume dessa música, para que essa música lá no Spotify se adapte aos padrões do Spotify. Para você ver como é difícil estar distribuindo um único arquivo, ele nunca vai ser igual em todas as plataformas. O Tiddle também não vai fazer nenhuma alteração, o Deezer também não. O Pandora já vai adicionar mais 6 decibéis. A Amazon não vai também alterar nada. A Apple vai aumentar, no caso acho que a Apple Music aqui, vai aumentar também 4,8 decibéis. Então como você pode ver nesse teste, se o seu objetivo, por exemplo, for enviar para o Spotify, você vai ter que voltar lá no seu programa de produção musical e fazer algumas regulagens na mixagem ou na masterização, para aumentar mais 6,8 decibéis no volume percebido, do loudness dessa música que você está produzindo, para que você se adapte aos padrões do Spotify. Agora, se o seu objetivo é um vídeo para o YouTube, por exemplo, esse arquivo aqui já estaria ok, você não precisa fazer mais nada. Então essa aqui é uma ferramenta gratuita e muito interessante para você analisar o loudness, os loops, a medição de loops dessa música que você está produzindo, ou desse filme, vídeo, ou até mesmo uma música que você vai enviar para ser utilizada em algum videogame. E é isso. Depois dessas dicas todas, não tem como você errar mais a regulagem do volume percebido das suas músicas. Em teoria, duas músicas que registram leituras loops idênticas devem soar como se estivessem no mesmo nível. E na prática, elas realmente soam como se estivessem no mesmo nível, independentemente do que digam as leituras de pico ou RMS. Se você estiver masterizando e quiser níveis consistentes entre as faixas, verifique sempre a leitura dos loops. Se você assistiu esse vídeo daqui, por favor, siga o nosso canal e ative as notificações, para você ser avisado sempre que a gente lançar um vídeo novo. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho